Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Junho deve ser um mês de alívio para o bolso do consumidor. O mercado financeiro prevê deflação. Segundo os analistas, a estimativa é que neste mês o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, caia 0,07%. A última vez que o índice registrou deflação foi em junho de 2006. E o mercado financeiro também reduziu, mais uma vez, a previsão para a inflação oficial deste ano, que deve ficar em 3,64%. Pelas estimativas, a taxa básica de juros deve cair para 8,5% ao ano até o fim de 2017. Já a economia deve crescer 0,4%. Os dados estão no boletim Focus, que é uma pesquisa feita pelo Banco Central com instituições financeiras. O presidente Michel Temer começa hoje viagem à Rússia e à Noruega. Ele embarca hoje à tarde para Moscou e a chegada está prevista para esta terça-feira. Será a primeira visita bilateral de um chefe de Estado brasileiro à Rússia desde 2012. A Rússia é um país-chave para o desenho e a configuração da ordem internacional. O diálogo estratégico entre os dois países é parte da defesa da diplomacia brasileira por uma ordem internacional mais multipolar. Os dois países já mantêm diálogo privilegiado em fóruns, como o G20 e o BRICS. No dia de sua chegada, o presidente participa de reunião com investidores russos. Falará sobre as reformas que modernizam a economia brasileira, sobre marcos regulatórios mais racionais e previsíveis e sobre as oportunidades de negócios daí decorrentes. Em todas as oportunidades, o presidente reiterará a mensagem sobre o momento de recuperação econômica do Brasil e as oportunidades que se abrem para a intensificação dos fluxos de comércio e investimentos. Mais de 40 quilômetros de trilha no meio do cerrado, tudo sinalizado e com segurança. Desde o dia 10 de junho, a Floresta Nacional de Brasília oferece a oportunidade de percorrer de bicicleta ou a pé a maior trilha sinalizada em uma unidade de conservação do país. Flores, animais e árvores típicas do cerrado presentes na Floresta Nacional de Brasília agora dividem espaço com os ciclistas. E a opção de aventura é o que não falta. Criamos possibilidades para ciclistas de todas as condições físicas e capacidades técnicas da criança, que pode vir fazer um circuito de 5 quilômetros até o pessoal que está treinando para a competição e pode fazer o circuito de 44. Nosso passeio na Floresta Nacional de Brasília começa aqui. São sete opções de trilha, a menor com 5 quilômetros e a maior com 44 quilômetros. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Vamos lá, pessoal! O caminho é ideal para fazer sobre duas rodas, mas também é possível percorrer o trajeto a pé. Paulo é escoteiro tradicional e não perde a chance de fazer uma caminhada na natureza. É uma aventura. A gente encontra, às vezes, animais, a gente encontra coisas que a gente não iria encontrar que a gente vive na cidade, né? A gente vai lá e acha. A gente vai entrar numa área agora que só passa um ciclista por vez, chamada de single track. Em toda a Floresta Nacional, são seis áreas como essa, totalizando 13 quilômetros. Vamos lá, galera! O Eliton é vizinho do parque e já virou freguês dos passeios de bike na área. Mais ou menos umas três vezes por semana. Eu fico rodando aí, eu rodo com a galera também, com meus amigos. E é um circuito bom aqui, que tem aqui no fundo. No ano passado, 30 mil pessoas passaram pela Floresta Nacional de Brasília. Agora, com a pista de bike sinalizada, o movimento deve aumentar. Para aproveitar bem o passeio, é bom seguir algumas dicas. Está de capacete, tem um kit de reparo de pneus, trazer bastante água, comida, porque ele pode ficar até mais de quatro horas pedalando aqui tranquilamente. Foi a primeira vez do Rui na Floresta Nacional de Brasília. Ele aprovou a trilha e a sinalização. Amei, assim, acho que é fantástico. Vou passar a frequentar mesmo. Todo o trabalho de sinalização nos 44 quilômetros de trilha aqui na Floresta Nacional foi feito por voluntários. E eu também vou dar a minha contribuição com a ajuda aqui do Thiago. O passeio é de graça e depende da Floresta Nacional estar aberta à visitação. O próximo passo será a construção de um percurso de 35 quilômetros para a caminhada com o pernoite. Vamos aguardar. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Lembrando que você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página da internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.